Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então hoje o nosso assunto é Orquídeas Catraias. Eu tenho alguns, né? Essa aqui é a Catraia Nutella, que eu comprei há três dias. E essa é a Catraia Violácea, que eu ganhei há um ano e pouco. Então eu vou falar para vocês como a gente cultiva as Catraias em vaso e em madeira. Porque muitas pessoas falam assim para minha família e eu não quero tanto cultivar aqui de me ajuda. Então vamos lá, né? Ajudar é comigo mesmo. Além dessas aqui, depois eu vou mostrar uma outra que eu tenho ali na madeira, na jangadinha, que está muito bem. Então vamos lá. Eu comprei essa Catraia, a Nutella, gente, plantada na bolacha. É um replante recente. Como eu comprei apenas confiando na pessoa, eu nem imaginava que não tinha raiz. Então o que eu fiz? A mulher fez, né? Ela plantou com muito esfagno, colocou muito esfagno em cima do rizoma. Eu não gosto de esfagno em cima do rizoma, porque quando o rizoma fica encharcado e a gente rega, acaba apodrecendo o rizoma. Tem pessoas que colocam muito. Eu não coloco, gente. Para mim não dá certo, ok? Eu até posso colocar esfagno ao lado, assim, próximo às raízes, assim, de ladinho. Mas em cima não. Então eu tirei. O que eu vou fazer com a minha orquídea que não tem raiz? Eu vou cultivar ela em um local mais úmido e com menos luz. Como nós já chegamos no verão aqui da Amazônia, o ar seco e quente, então a minha estufa é bem úmida. O que eu vou fazer? Eu vou cultivar ela aqui embaixo, onde que pega a luz, mas em bastante umidade lá do chão. Está entendendo? Se você planta um orquídea aí no tronquinho e o ar está seco, coloca no local mais úmido e com menos sol, porque se deixar um local muito ensolarado, não tem raiz, o que acontece? Ela desidrata as folhas. Depois eu vou mostrar para vocês uma ali. O que aconteceu? Isso mesmo com raiz. Tá bom? E se você mora em região que chove muito, região muito úmida e você cultiva na área externa, é uma boa ideia cultivar no tronco, sem esfagno. Porque se chover muito, o que acontece? Apodrece o rizoma. Mas tem que ter cuidado no período da seca para regar bem, para que a planta continue hidratada. Eu vou mostrar também uma para vocês que eu sofri o ano passado, gente. Eu ganhei ela no mês de agosto, eu tive que regar aquela planta o dia inteiro. Ela e a barba de velho. Como ela ficava na parte do fundo da casa que era sombra, toda hora eu borrifava água porque o ar estava seco, seco, seco. E a planta só desidratando, então foi água. Então cultivar na madeira é bom, mas se você tem um ambiente úmido o ano todo, ok? Já no vazio é claro que é mais tranquilo. Se você planta com substrato inércio como eu plantei, que é caco de tijolo ou de telha, carvão, brita maior, não aquelas brita pequenininha que ela segura a água, um pouquinho de isopor, casquinha de cajá que está grudada, que também não segura a umidade. É uma ótima opção porque você pode manter a umidade controlada no período da chuva, porque a água bate e escorre. E no período seco você rega e a planta fica mais úmida. Como agora eu estou aqui na minha estufa, eu reguei ontem de manhã e hoje de manhã eu coloquei o dedo, gente, ainda estava úmido, porque tem bastante umidade no chão, então demora um pouco mais para evaporar a água. Então eu ainda estou regando aquela dourinha. Amanhã que eu vou regar de manhã. A rega, gente, é só você vir aqui, coloca o dedo na raiz, viu que está úmida? Não rega, está seco? Rega. Isso vale para qualquer orquídea, seja na madeira ou no vaso. Coloca o dedo, está úmida? Não rega. Está seco? Rega. Porque se a gente exagerar na rega, vai dar fungo nas orquídeas e se deixar passar sede, vai desidratar a planta, seja no tronco ou no vaso. É uma regra, né? Quando eu ganhei essa orquídea, eu morava em uma casa que ia cultivar na varanda. Mas o ano passado eu mudei para outra casa. Lá a varanda não era tão legal. Então ela ficou no corredor. E como eu tinha plantado com bastante brita zero na parte superior, eu virei ela de ponta cabeça, só segurei a planta assim, né? E virei ela de fundo para cima. Deu umas pancadinhas e saiu aquelas britas pequenininhas. Aí ela ficou muito bem na chuva. Ó, mas agora nós já chegamos pelo seco aqui. Seco e quente mesmo. Ó, está muito bem. A raiz está enorme. Aqui está a Nutella. Tem raiz, né? Está um pedacinho ali, mas ela pode bifurcar. Tirei todo o esfagno que estava assim, ó. Desse jeito. Jamais faço isso, gente. Porque é difícil não matar a planta, né? Mas tem umas casquinhas da árvore que ela foi cultivada, ó. Só essas casquinhas já seguram um pouquinho de umidade. Está com espata. Espero que nem floresta, né? Não vai gastar energia da planta. Quero que enraiza e que venha mais bruto. Mas eu vou mostrar para vocês as outras duas lá. Ou três ou mais. Já essa aqui é uma valquiriana que estava na semi-hidroponia. E eu tirei. Como eu tinha colocado ela em cima dessa casca de cajá, eu tirei do sistema de semi-hidroponia. Mas ela sentiu bastante, ó. Ela deu uma desidratada nas folhas. Mesmo com essas raízes bem lindas aí, ó. Só que essas raízes bonitas vêm sair agora há poucos dias, né? Então, como está muito calor, ela desidratou um pouco as folhas. Mas logo vem mais bruto, bem lindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas plantas que são cultivadas assim. Na madeira. Deixar elas se adaptarem um pouco mais no lugar mais sombreado, né? Para depois levar para o local que tem mais sol. Olha, pessoal. Eu vou mostrar para vocês uma dica aqui. E eu deixei essa parte aqui da catléia valquiriana. Que eu fiz a divisão delas, porque elas estavam em uma pete pequenininha, né? Como já estava saindo fora, eu peguei e tirei e coloquei na madeira. Olha como está linda. Ela não desidratou como a outra. Porque eu deixei aqui no chão. O dia que eu fui para a Crelândia. Passei uns dias lá, né? Então, aquela regra que o meu filho deu para ela ali em cima não foi o suficiente. Elas precisam de muita umidade. Antes eu tivesse colocado elas aqui também, ó. Eu coloquei essas outras. Ó. Como aqui eu não tenho problema com caramujo. E só tenho brita zero nessa parte de cima. Então, não tem problema. Claro que depois eu vou tirar, né? Só deixei aqui para elas ter essa umidade ambiente. Gente, e essa daqui vai ficar aqui. Até enraizar muito bem, porque ela vai pegar a luz do sol da parte da tarde. Sol filtrado, é claro. Mas tem muita umidade aqui para ela não desidratar. E aqui está a Cateleca. Eu ganhei de um amigo que veio do Nordeste. Plantei nessa jangadinha. Gente, eu regava essa planta o tempo todo. Ano passado, mês de agosto. Ai, que surpresa. Eu não tinha visto. Vocês acreditam? Meu Deus do céu. Como ela só achou? Eu nem vi. O bom de editar vídeo é que você tira o que você estava falando. A emoção foi muito grande, gente. De ver a minha planta com flor, né? Então, gente, quando eu ganhei essa planta, foi no mês de agosto, como eu disse. Toda hora eu tinha que borrifar água nela. Porque estava quente demais e o ar muito seco. Então, é complicado cultivar plantas com raízes assim aéreas. Essa daí sentiu muito a minha falta. Devido a eu ficar uns dias na Crelândia, né? Desidratou também. E a outra, a Valkiriana, desidratou até a folha. Porque as pessoas não regam como a gente. O meu filho rega direitinho, tadinho. Mas ele não soube regar as da madeira, né? Essas daí. Mas é assim mesmo. Ai, gente, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei agora. Porque eu sempre cultivei na varanda e eu tinha dificuldade de fazer minhas plantas florir. E a minha Crelândia já floriu. Nossa, eu quase chorei, viu? Acredito que logo vai ser essa daqui também, né? Se ela não florir agora, o mês de nós vemos é a floresta, que é a época de floração dela. E a Nutella, pelo jeito, também é uma planta bem florífera. Porque ela floriu nesse pincel do bulbo. Beberam um hastezinho aqui, uma espátana e agora outra aqui. Eu estou emocionada. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, viu? E muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo, se Deus quiser.